Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. A ordem é escudo, gostaria mais de ouvir, pode ser no portão B. Vão, vão pegar! Vão, vão pegar! Vão chegar! Vão, vão! Vão, vão, vão! Abertura 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 84 Abertura 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 73 torcedores, público total 3.200 torcedores, renda curta da partida 47.555 reais. O que é o que é? O que é que está fazendo? Aperta! 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 Aperta!